O ensino integral tem se tornado uma realidade cada vez mais presente no estado. Aqui na região a modalidade é oferecida em 11 escolas públicas. Para o próximo ano o número deve ser ampliado. No terceiro ano do ensino médio da escola estadual Teotônio Vilela, o IAM já colhe os resultados do ensino integral. A gente tem uma matéria chamada pós-médio, onde a gente aprende tudo o que a gente pode fazer após o ensino médio. E aí nessa matéria a gente não aprende que a escola acaba e a gente tem direito, a gente tem que fazer a faculdade. Não, no pós-médio a gente aprende que tem os cursos técnicos, o que os cursos técnicos fazem, qual é o tempo do curso técnico. A gente aprendeu ali no pós-médio a diferença de licenciatura, bacharelado. Nessa modalidade de ensino as escolas estaduais possibilitam aos estudantes a formação com um currículo básico aliado a conteúdos complementares. O aluno fica na escola nove horas todos os dias, então ele trabalha em um dos turnos as matérias mais da BNCC e no segundo turno ele trabalha os projetos. Ele pode escolher um projeto que mais adequar a cada comunidade. E nós também oferecemos o técnico, que a escola pode, de acordo com cada comunidade, oferecer o melhor curso para que o aluno já saia com uma formação técnica. E aí nós temos em algumas escolas curso técnico de álcool, nós temos de celulose, nós temos de agronegócio, nós temos de desenvolvimento de sistema e nós temos também de segurança do trabalho. Na superintendência regional de ensino com sede em Uberlândia, há mais de 3 mil alunos que participam do ensino médio em tempo integral. Eles estão em 5 municípios e em 11 escolas, mas esses números no ano que vem vão aumentar. Isso porque mais um município vai receber um ensino médio dessa forma, que é Araporã, com uma escola. E outras duas escolas em Araguari também vão ter o tempo integral no ensino médio. Ou seja, nós vamos ter 6 municípios e 14 escolas com esse tipo de ensino, que começa cedinho e termina à tarde. A expansão vai acontecer em todo o estado. No próximo ano, 299 escolas serão de ensino médio em tempo integral profissional. O investimento previsto do estado na expansão da modalidade em 2023 é de cerca de 137 milhões de reais. Valor que considera que é a despesas de pessoal, custeio e investimentos para o devido funcionamento do ensino médio em tempo integral. Além do desenvolvimento dos alunos, a gente também melhora a sociedade, porque a gente traz o aluno para dentro da escola. Nós ficamos com ele, como eu disse, mais de 9 horas em média, 9 horas diárias com esses alunos e ele se torna protagonista daquilo que ele quer estudar. E ele ajuda a escola. Essa escola aqui é um exemplo aonde dá muito certo e que os alunos têm o maior prazer de ficar o tempo todo aqui dentro da escola. Em Uberlândia, a escola estadual Teutônio Vilela, no bairro Planalto, tem ensino integral desde 2019. As aulas aqui são para mais de 500 alunos e começam às 7 da manhã e vão até às 4 da tarde. O Ian, que a gente mostrou logo no comecinho, dá reportagem aluno da escola. Neste ano, o diretor da instituição fez um balanço positivo desse primeiro ciclo de 3 anos de ensino médio, que vai sendo finalizado em 2022. Além das disciplinas comuns, da formação básica, que é o português, a matemática, a história, a gente tem as disciplinas integradoras, que são disciplinas que agregam dentro do currículo para ajudar o menino na questão dos estudos orientados, ajudar ele em sala de aula com as disciplinas, o projeto de vida, que hoje é a centralidade do modelo, ajudar o menino a construir o projeto de vida dele ao longo dos anos escolares que ele está com a gente. Porque aqui a gente se sente parte da escola, a gente não é só aluno, a gente é parte realmente da escola. A gente é escutado em tudo que a gente pede, tudo que a gente pede, a escola arruma um jeito e faz para a gente. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições...